Eu sou a tangência de duas formas opostas e justapostas. Eu sou o que não existe entre o que existe. Eu sou tudo sem ser coisa alguma. Eu sou o amor entre os esposos. Eu sou o marido e a mulher. Eu sou a unidade infinita. Eu sou um Deus com princípio. Eu sou o poeta Ismael Nery, que às vezes não gosta de si. Eu sou o poeta Ismael Nery.